Cine Turismo com o Carlos Sergeses que vai dar a voz-off a este filme. Hoje trazemos o filme legendado em português, portanto, também é por essa razão, porque é um filme de uma mensagem, principalmente uma mensagem ambiental. O local onde ele foi filmado foi em Stern Serenity. Vamos ver o quão importante é hoje em dia a preservação do nosso planeta e principalmente esta história que é muito discutida, mas que é preciso falar nela do desgelo, do aquecimento global. É sempre muito discutida. E ele traz, efetivamente, neste filme de cerca de oito minutos, uma mensagem muito importante que é, às vezes nos sítios mais inóspitos deste planeta, onde às vezes as coisas acontecem. Então a mensagem será olharmos um pouco, não só para nós próprios, mas para aqueles pequenos pormenores que às vezes fazem toda a diferença. E que nós podemos mudar, não é? Exatamente. Esses pormenores. Chega então essa mensagem, chega do fim do mundo, da Patagónia. Uma mensagem que chega de longe, Carlos, mas uma mensagem que chega em bom, digamos assim. O Paulo Ferreira, portanto, para quem quiser depois ver o resto deste filme e alguns dos outros filmes do trabalho extraordinário do Paulo Ferreira, poderá ir ao site dele, portanto, www.pauloferreira.pt, é relativamente fácil, onde poderá ver este e outros trabalhos. De realçar que este filme foi premiado no Festival Finisterra, além de também em Hollywood, em Cannes, em Los Angeles, em Barcelona, em Bosnia-Herzegovina e outros tantos países. Portanto, é realçar, efetivamente, é um português que tem ganho e tem marcado muitos pontos. Este e outros filmes têm ganho muitos prémios a nível internacional, tem marcado lá fora, não só pela sua qualidade, ele é essencialmente um fotógrafo também de time-lapse, onde se tem realçado imenso. Mas a sua mensagem de preservação ambiental, da preservação do próprio planeta, tem sido, efetivamente, a sua grande bandeira. E ainda bem, portanto, que o faz, da melhor forma, que também, às vezes, falar muito pode ser fácil, mas mostrar e, às vezes, dando exemplos como ele tem feito, isto faz, tem que se viajar pelo mundo, parece que é fácil andar a viajar pelo mundo, carregar de material, subir estas montanhas, às vezes em temperaturas extremamente negativas, e isso tudo é muito difícil. É lógico que temos a beleza natural, mas, muitas vezes, disto é feito sozinho, em grandes horas de viagem, com equipamento às costas. E com mais muitas horas de... E com muito mais horas fora de edição. E com muito mais Вид. A instituição. E com muito mais electrode. E com muito mais plates cem alternate. Obrigado.